O tema desta edição está focado na democracia e direitos fundamentais. A Semana dos Calouros 2023 da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, acolhe estudantes de ciências biológicas, ciências naturais, engenharia de pesca, matemática e história. Todos os anos a Universidade Federal do Pará desenvolve um tema para fazer esse acolhimento aos novos calouros da nossa universidade. Nesse ano nós temos um tema muito importante, porque ele fala de universidade, de democracia, de direitos fundamentais, fazendo uma reflexão sobre cidadania. No Campos de Bragança nós ficamos muito tocados com as notícias que envolveram principalmente o povo Yanomami. Então nós queremos sensibilizar o ingressante da UFPA para as questões que atingem os povos indígenas. Então a nossa programação específica é voltada para isso. Por isso nós temos a ilustre presença de Márcia Cambeba na nossa mesa de abertura. O Ambrito é calouro de história. Está realizando o sonho. É uma vontade, um desejo que eu sempre tive de fazer história. Desde o ensino médio, do ensino fundamental, gostar de história, gostar de ler artigos, esse tipo de coisa. E é uma oportunidade que eu tive, passei no vestibular e agora estou aqui na Universidade da História. E como é que você avalia esse momento de acolhida? Está sendo muito bacana para a gente conhecer sobre a Universidade, sobre a instituição. Aqui hoje é o momento de palestras. Vai ser apresentado projetos não só da Faculdade de História, mas também de outras faculdades aqui da UFPA. Parte da programação ocorre no auditório da Universidade. Essa semana do calouro a gente procura mostrar para os alunos o que eles estão encontrando aqui, o que eles estão conhecendo e o que eles podem se tornar como profissionais, como cidadãos. Porque além da questão profissional nós temos a questão de cidadão. Que nós vamos nos tornar profissionais na sociedade, como a gente vai entrar para a gente entender o nosso local no mercado de trabalho. Dinâmicas e palestras ocorreram na manhã desta terça e devem acontecer ainda durante toda a semana. Entre os convidados, a doutoranda Márcia Cambeba, da etnia Omágua Cambeba. Hoje como aluna de doutorado, que sou da UFPA também, a gente num momento desse vai rememorando a época de caloura também. Então a educação é importante na vida de todos nós. E o fortalecimento dessa educação se dá no respeito da identidade de cada pessoa que entra, que adentra um território do saber que é a universidade. Então a universidade tem que ser um território multidisciplinar também, porque ela vai abraçar todos os saberes dentro de um grande território. Esta semana dos calouros é especial, porque celebra os 35 anos da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança. Além de alguns registros históricos desta fundação, também os alunos poderão ter acesso a esta maquete da universidade aqui no município de Bragança. Eu vou conversar inclusive com o professor de História, Dário Benedito, coordenador da Faculdade de História. O aluno então poderá ter uma visualização geral do pouquinho da história da universidade. É isso mesmo. Nós fizemos primeiro uma amostra do que é o campus universitário. Um trabalho que foi feito por um regresso nosso, que foi o Almir. E esse trabalho mostra um pouco o que é o campus, quais são as estruturas dele. Ficou um trabalho muito legal. Fora tudo isso, os alunos do curso de História vão apresentar um pouco da exposição que nós preparamos no ano passado. Mas infelizmente por conta do agravamento de alguns casos, de pandemia, etc. E por causa do problema de saída de um período e entrada do outro, nós deixamos para fazer tudo agora na semana de calores. Então tem uma sessão de fotos da história do nosso campus. Uma homenagem ao seu João Alves da Mota, prefeito que trouxe o aniversário para Bragança. Algumas imagens sobre notícias, o que era a estrutura anterior, o que é a estrutura agora. Um pouquinho de cultura, falar um pouquinho das estruturas que nós organizamos. O bloco do carnaval que nasceu de alunos da universidade. Um pouco também de fotos para mostrar o antes e o depois. E as pessoas que participaram naquele momento. Então os calores vão ter acesso também a um pouco de informação sobre o passado. e olhar mais ou menos onde nós estamos, se encontrar na universidade, nesse encontro bonito com a vida acadêmica. Durante a programação também acontecem exposições e vacinação contra a febre amarela, influenza e covid-19.